oi tudo bem pessoas a paz aqui novamente com esse dia para vocês com você e bom dia pessoas indo para outra cidade para comprar novo celular então vamos ver como é e meu pai é muito pequeno assim não vai receber bom celular então tem que ir grande cidade então vamos então isso é meu celular ver para última vez não sei se hoje ou amanhã vai ser em meu mal ou não porque vai ser novo então isso é meu celular que já é o que o rechirar meu todo o nosso vídeo então chau celular precisa dois horas para chegar lá e aí to your knees to give me bass i'm not asking for miracle just you and me Música 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 Agora chegou a ir a ser a cidade de Nome que eu disse vocês E agora 2 horas passaram e... Vamos! Música 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 Minos amigos não estão entendendo nada mais desculpe para parar esse vídeo aqui mas esse Abbas quero falar algo primeiro ouvir esse Abbas depois ouvir aquele Abbas então eu queria dizer que para até agora nós estávamos só andando viajando em trem muito cansado e depois chegar aqui muito com fome então vamos para vamos ir para comer e depois falar novamente então Vê E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL para comprar o novo mas como você sabe que é algum secreto para mostrar você então eu não vou mostrar e depois terminar essa coisa nós foi para jogar pouco então ver e vamos voltar o meu o seu o 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 E como foi, eu vou mostrar em outro vídeo, então, sim. Arapos, no Conary, inteiro dia só andei, andei, andei muito e agora meus pernas eu estou sentindo como eu não tenho perna. E comprei algo muito bom, vou mostrar quando eu estou para meu quarto, então, ser perto de mim para saber o que eu comprei. Então, pra hoje só estar isso, pessoas, inteiro dia, foi muito cansado, então, sim, só isso, pra hoje só estar isso, pessoas de volta com outro vídeo com outro bom vídeo, obrigado por assistir, e até pessoas, e meus amigos estão rindo como loucos.